Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Os desfiles deste ano vem repercutindo bem com modelos incríveis, até mesmo de fitness nas passarelas mostrando todo o seu talento e simpatia, atraindo, claro, muitos elogios e olhares dos internautas que assistem. Neste vídeo trouxemos a Lini Berdardes, modelo que reside nos Estados Unidos, que na verdade está sempre chamando muita atenção quando desfila em passarelas de sucesso e é sempre bem elogiada por sua desenvoltura espetacular. E claro que no desfile Swing Week Miami deste ano que ela participou também teve um verdadeiro destaque de arrasar, pois com esse físico fantástico não tem como passar despercebida. E o segredo para manter essas pernas tonificadas e barriguinha esbelta é se dedicando com atividades físicas e malhando com muito foco na academia. Ela, além de um shape impecável, também chama muita atenção com esse rostinho harmonioso e jeitinho delicado que ela mostra em suas entradas nas passarelas, né? E no Instagram vocês a encontram com arroba alineberdardes. Mas e aí meus amores, o que acharam dela? Deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e de deixar aquele joinha. Um beijo e até o próximo vídeo!